Olá, meu povo! Súmula vinculante número 30. Palavras-chaves pendente de publicação. É isso mesmo, gente. Essa súmula vinculante, ela não está publicada. Ela trata, gente, de ICMS. A gente está vindo aí só falando de tributo, 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 né? Área tributária, crédito tributário, taxa, base de cálculo e tudo mais. Só que essa súmula vinculante não está. Eu vou ler só o teor dela para vocês conhecerem. É inconstitucional lei estadual que, a título de incentivo fiscal, retém parcela de ICMS pertencente aos municípios. É inconstitucional lei estadual que, a título de incentivo fiscal, retém parcela de ICMS pertencente aos municípios. Guerra fiscal. Isso aqui é guerra fiscal e está pendente até hoje. Até porque é uma situação que, quando acontece, o município pode ir direto no STF e resolver a sua vida. Porque não pode. Inclusive, é passível de intervenção federal caso o Estado faça isso com o município. Mas é uma súmula 30 pendente de publicação. Mas é uma situação que, de vez em quando, a gente vê caindo em concurso, concurseiros de plantão. A verdade é, o município tem autonomia fiscal. O Estado não pode interferir. O que eles têm que passar para o município, passa e ponto final. Se não passar, intervenção federal no Estado porque está agindo contra a Constituição. Essa é a súmula vinculante 30 pendente de publicação. Guarde isso. Mas eu vou passar todas as 56 súmulas vinculantes aqui a limpo. Vamos nelas. Pessoal, eu espero estar conseguindo esclarecer da maneira mais simples possível. Já coloquei para vocês a nossa intenção aqui. Não é puxar os juridiquês. Não é ficar, sabe, analisando as questões técnicas demais. Não. Eu quero apenas que vocês conheçam e tenham acesso às súmulas vinculantes. E vejam que também não é esse bicho de sete cabeças para a gente conseguir entender. Algumas é difícil, até para quem está no meio jurídico. Mas eu acho que com um pouquinho de boa vontade a gente vai conseguindo. Espero a sua opinião, seus comentários. Comente, compartilhe com seus amigos. Se inscreva, por favor, no nosso canal. É muito importante a gente conseguir a cada dia ir aumentando o número de inscritos no canal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau.